Graças e paz. Graças a Deus. O Senhor é santo, não é? Santo, santo, santo é o Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos hebreus, capítulo 4, por favor. A carta aos hebreus, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 12. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a eficácia da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. E eu quero começar essa ministração de hoje falando sobre um testemunho que eu ouvi um dia desses aqui na igreja, não faz muito tempo, que vem exatamente nesta linha que eu gostaria de falar hoje com você. Muitos de nós aqui, acho que quase todos nós conhecemos a esposa do pastor José Pereira, pastora Miriam Barbosa. Eles estavam aqui um dia desses falando sobre o trabalho que eles estão fazendo lá em Carnalbeira da Penha, em Pernambuco. Trabalho fantástico, graças a Deus. E ela contando que ela tinha um problema de saúde. E ela já tinha procurado os médicos algumas vezes e não tinha resolvido. E um certo dia ela conversando com o pastor Disseu, o pastor Disseu disse para ela assim, que não tinha remédio para dar para ela não, mas tinha uma palavra. E a palavra era, que ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E ela disse que, ela tomou posse dessa palavra. E todas as vezes que as crises vinham, ela declarava essa palavra. Todas as vezes que as crises chegavam, que ela percebia, ela declarava essa palavra. Resultado, ela disse aqui, é que ela foi curada. Pelo poder dessa palavra, ela foi curada. E eu achei, assim, impressionante, porque ela disse, eu percebia quando as crises se aproximavam, então eu declarava essa palavra. Todas as nossas enfermidades já foram levadas sobre ele e ela foi curada. Por quê? A palavra de Deus é eficaz, irmãos. É poderosa para curar, para sarar, para libertar, para restaurar. A palavra de Deus é poderosa. Essa palavra é viva. Então eu te convido para a gente ler esse texto das escrituras, vamos ler outros também. Mas vamos começar por aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva. A primeira afirmação do texto é, porque a palavra de Deus é viva. Isso faz toda a diferença. Ela é também eficaz. É viva e eficaz. Mas não para por aí. Ele diz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. e penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Mas não é só isso. Ela também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Se nós formos contar aqui o que é a palavra de Deus só nesse texto, então nós vamos entender que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, que ela é apta para ensinar, para discernir pensamentos e intenções. E no versículo 13 ele diz, e não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. No mínimo seis coisas poderosas é aqui a palavra de Deus. Mas aí eu te pergunto, lá em Marcos 4, 3, a palavra de Deus é o quê? Na parábola do semeador, esta foi, isso foi o que Deus falou comigo ontem, enquanto eu estudava pela manhã. Eu conversava com o pastor Nilo. Eu estava lendo o texto da parábola do semeador e ela diz assim, o semeador saiu a semear. Marcos 4, 3. O semeador saiu a semear. E ele foi semeando em vários, em vários, em vários lugares. E essa semente, em determinado momento, ela caiu numa terra boa e ela frutificou. O que foi que frutificou? a semente. A palavra é a semente. Nós somos semeadores. Essa semente frutificou. Enquanto eu lia isso, o Senhor falou para mim assim, bem, aí, a palavra é a semente. Não é? Não é? O semeador saiu a semear. A semente caiu em boa terra. Naquela boa terra, a palavra era o quê? A semente. Não é verdade? A semente. Pois bem. Isso. Ela é a semente. Mas na boca de Ezequiel, 37, a palavra é o quê? É isso que nós vamos entender nessa noite, amados. A palavra de Deus não é só semente. a palavra é a semente naquele coração. Naquela terra boa para frutificar. Não é assim? Mas em Jeremias 23, por exemplo, ela é semente? em Jeremias 23, ela é o quê? Fogo e martelo. Ela não é só semente. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Nesse caso aí, ela é semente, mas a minha palavra não é só semente. Na boca do apóstolo Paulo, o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na boca de Ezequiel, ela é o quê? Palavra viva que faz reviver um vale de ossos secos. Palavra que ressuscita. Palavra que dá vida. Então a palavra de Deus é semente, sim, no coração, na terra boa, é semente que frutifica. Mas também é martelo que esminhum sapenha e é fogo também. Essa é a palavra de Deus. Então nós podemos entender, amado irmão, que a palavra de Deus é o quê na nossa casa, na nossa vida? E às vezes por não entendermos esta verdade, deixamos de ter algumas vitórias sobre o inimigo, sobre circunstâncias, sobre situações que vivemos em casa, no trabalho, na família, em vários lugares. Mas essa palavra é poder em qualquer lugar. Independente de onde nós estejamos, ela é poder. essa palavra é a palavra de conversão na vida do que não é convertido. E o Senhor falava assim ao meu coração, me responde o que é a minha palavra naquele que está em trevas. E ele dizia, no coração do que está em trevas a minha palavra é luz. Ela é a luz para aquele que está nas trevas. Ela é a vitória para aquele que estava derrotado. Ela é a coragem para aquele que estava com medo. Ela é a vida para aquele que estava morto. ela é a porta da salvação para o que estava perdido. Ela é a água para o sedento. Ela é pão para o faminto. ela é a ponte para aqueles que estavam longe de Deus. Agora chegaste esperto por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus é a salvação para o perdido. Não foi isso que disseram, que os anjos disseram aos pastores? hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor e para a alegria de todo o povo. A palavra de Deus é semente? É semente. Mas ela também é justiça? A palavra de Deus é semente, mas também é juízo? na vida de Ananias e Safira? A palavra de Deus é semente, mas foi a cura daquele coxo na porta do templo? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. A palavra de Deus é cura? A palavra de Deus é poder em qualquer lugar, meus irmãos. Para ser declarada na nossa casa. A palavra de Deus é poder que quebra os grilhões, arrebenta as portas, devolve alegria. Faz viver aquele que estava morto. A palavra de Deus é ressurreição. Salmos cento e acho que cento e sete, não lembro direito, o salmista diz assim, enviou-me a tua palavra e fui livre das minhas tribulações. no salmo cento e dezenove ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra é aonde nós estivermos. No meio da tribulação a palavra de Deus é aquela que acalma os ventos. acalma as tempestades do nosso coração. A palavra de Deus é o poder que dobra o coração do homem pelo seu espírito. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus é semente. Sim, é semente. Mas ela também é a vitória do povo de Deus que foi salvo pela cruz. Então, nesta noite é um desafio para nós. O que é a palavra de Deus para mim e para você, meu irmão? o que é a palavra de Deus não pode fazer na nossa vida? Que lugar a palavra de Deus não pode alcançar na nossa vida? Qual a obra tão maravilhosa que a palavra de Deus não pode fazer? Que milagre maravilhoso existe que a palavra de Deus não pode fazer? Não. A palavra de Deus pode todas as coisas. a palavra de Deus pode todas as coisas. Lá no Evangelho de João capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 11 versículo 3 a palavra de Deus diz nós cremos pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados criados e sustentados por essa poderosa palavra a palavra do Senhor é semente é semente Deus falava isso ao meu coração a minha a minha palavra não é só semente Paulo a minha palavra é também semente mas para o que crê a minha palavra é a salvação não coloque a minha palavra só como semente eu estava estudando um tema estou estudando um tema estudando um tema que é a diferença de obras frutos e dons eu até comentei com o pastor Nilo pastor Nilo me ajuda nisso aqui estou tendo dificuldade para entender enquanto eu conversava com ele eu li esse texto o semeador saiu a semear é como se Deus tivesse me bloqueado ele falou para aí um pouquinho a minha palavra não é só semente você coloca a minha palavra como semente mas a minha palavra não é só semente e ele foi me dizendo a minha palavra é a luz para o cego para a escuridão para as trevas minha palavra é o sustento para o meu povo e ele foi me levando a textos levei vocês para o deserto deixei vocês para passar fome êxodo deuteronômio 8 ele diz assim para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e Jesus vai repetir isso quando ele foi tentado por Satanás nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus essa palavra é vida é alimento sólido vivo nesses dias de hoje o que é essa palavra na nossa vida meu irmão paremos para refletir sobre isso o que é essa palavra na nossa vida hoje nos nossos dias no nosso cotidiano na nossa ida para o trabalho na nossa vinda para casa na nossa família em casa na mesa do jantar do almoço no café da manhã o que é essa palavra na nossa vida você tem confessado essa palavra na sua casa quando quando nós nos vemos muitas vezes atacados pelo inimigo na nossa casa no nosso lar a nossa família os nossos filhos qual é a nossa primeira atitude a nossa primeira atitude deveria ser em nome de Cristo Jesus a minha família pertence a Jesus e confessar essa palavra confessar com fé com convicção porque essa palavra é poderosa então essa palavra amados não é só a palavra que converte o homem é a palavra que sustenta o povo de Deus é a palavra que sustenta esse universo quando você olha para os céus e tudo o que os nossos olhos conseguem ver na parte visível das coisas saiba que tudo isso foi feito e é sustentado por esta palavra o invisível a mesma coisa o invisível também é sustentado por esta palavra 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 digna de confiança digna de louvor digna de adoração então ele diz assim porque a palavra de Deus é viva não é a palavra do pastor que é viva meu irmão é a palavra é a palavra do Deus vivo essa palavra é viva sabe o que significa uma palavra viva uma palavra capaz de gerar do nada o que é necessário o Ezequiel o Ezequiel o profeta Ezequiel lá no capítulo 37 ele diz assim que ele estava em meio a um vale a um vale de ossos secos não sequíssimos sequíssimos e o senhor disse assim filho do homem esses ossos podem voltar a reviver e o profeta disse assim tu sabes ó senhor tu sabes o profeta tem razão como é que o profeta vai saber que aquele vale de ossos sequíssimos poderia reviver sabe o que o senhor disse pra ele profetiza sobre esses ossos profetiza minha palavra sobre esses ossos o profeta disse que obedecendo uma palavra obedecendo o comando do senhor ele profetizou a palavra sobre aquele vale de ossos secos sequíssimos ossos irmãos não ouvem se eu falar se eu falar eles não ouvem mas se Jesus falar eles ouvem porque não é palavra de homens e o profeta profetizou ele disse enquanto eu profetizava eu vi um reboliço e ossos se emendando ao seu osso e foi criando pele e foi criando tendões foi criando nervos e foi se arrumando um foi encaixando no outro daqui a pouco tinha um exército mas ele diz assim não tinha vida era um exército mas não tinha vida e o senhor disse profetiza profetiza o espírito sobre eles aleluia aleluia e o profeta profetizou e ele disse que viu um barulho como de um vento dos quatro cantos e o espírito de vida entrou naqueles ossos naqueles homens naquele exército que ficou que ficou de pé e ele disse era um grande exército e o senhor disse sabe quem são esse povo não senhor todo o povo de israel sabe o que é essa palavra palavra que gera vida meu irmão palavra que gera vida quantas áreas da nossa vida pode estar morta pois eu estou aqui para te dizer nesta noite que a palavra de deus ela gera vida profetiza sobre a tua casa profetiza sobre os teus filhos você não gerou filhos para a morte você não gerou filhos para as drogas você não gerou filhos para o álcool você não gerou filhos para traficante você não gerou filhos para isso você gerou filhos para deus profetiza esta palavra sobre os teus filhos porque está escrito a palavra de deus é viva e eficaz é poderosa para fazer o apóstolo pedro está numa cidade e numa outra cidade vizinha tem uma moça cidade de jope tem uma moça chamada dork muito piedosa e ela morre pedro está numa cidade perto não me lembro agora o nome da cidade que ele estava mas eles ficaram sabendo que pedro estava lá e com a morte dessa moça eles falaram manda chamar o pedro está numa cidade aqui perto manda chamar eles foram lá chamaram pedro pedro chegou todo mundo estava chorando as pessoas que ali estavam e a dorka estava morta a bíblia diz que ele se ajoelhou e orou e disse para dorka a moça tomou ela pela mão e disse levanta o texto diz que ela abriu os olhos sabe o que é a palavra de deus na vida desse homem na boca desse homem ressurreição de mortos a palavra de deus na boca de pedro naquele momento foi a ressurreição daquela mulher tiago capítulo 5 ele vai dizer assim Elias é capítulo 5 versículo 17 ele vai dizer assim Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós mas ele orou e durante três anos e meio não caiu uma gota de água na terra segundo a sua palavra depois Elias orou de novo e choveu o que é a palavra de deus na boca do profeta o que é a palavra de deus na boca de Elias poderosa para fechar e abrir os céus poderosa para fechar e abrir os céus eu me lembro da saudosa Fabiana Anastácio uma irmã cantora gospel que o senhor o levou para si ela disse o meu pai era um homem muito simples e um dia nós saímos de casa para ir para a igreja e no meio do caminho se formou uma tempestade e nós colocamos a melhor roupa e nós vamos para a igreja e o barulho do vento e o barulho da chuva está chegando e a mãe dizia nós vamos se molhar ela disse ela disse assim o meu pai disse enquanto nós não chegar no templo não caiu uma gota d'água e quando eles cruzaram os portais do templo desabou um temporal palavra de Deus na boca do homem de Deus faz milagres para a glória de Deus a palavra de Deus na boca de um homem de Deus faz milagres para a glória de Deus nesse tempo é nesse tempo ele diz a palavra de Deus é viva e eficaz ele diz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir almas e espírito juntas e medulas não existe um um só milímetro da alma espírito e corpo do homem que a palavra de Deus não possa penetrar deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite você conhece alguém que tem um coração duro você conhece alguém que tem um coração difícil de ser dobrado você conhece alguém que não quer conversa com Deus você conhece alguém que vira as costas para Deus facilmente essa pessoa você ama é próximo de você você chora pela salvação dela você pede pela salvação dela deixa eu dizer uma coisa para você essa palavra é poderosa para penetrar a alma e o espírito dela ou dele é poderosa para entrar e fazer milagres naquele coração endurecido é poderosa para quebrar os grilhões o espírito santo de Deus é poderoso para convencer da justiça do juízo e do pecado porque essa palavra é poderosa é viva sabe por que que muitas vezes o milagre não acontece porque nós vamos na força da nossa palavra nós queremos fazer nós queremos convencer nós queremos dobrar as coisas não adianta a bíblia diz que a palavra que é viva e eficaz não é a minha é a palavra de Deus é ela que é viva e eficaz é ela que penetra na profundidade do coração do homem é ela que quebra os grilhões é ela que dobra o homem tem paciência calma continua orando por ele e por ela continua profetizando na vida dele e dela continua declarando que você gerou filho e filha para Deus e não para o mundo continua continua declarando uma hora dessa o senhor vai dobrar esse coração endurecido o senhor vai fazer esse milagre e vai trazer e você vai ver o milagre que esta palavra viva vai fazer ela vai fazer ela vai fazer oh aleluia 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 ele diz assim e não há criatura versículo 13 e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que temos de prestar contas não há nada escondido não há nada escondido diante do senhor essa palavra irmãos ela é uma palavra que corta dos dois lados se ela diz para mim e para você que ela é poderosa para fazer milagres ela diz assim essa palavra também é poderosa para esmiunçar o meu e o seu coração e saber aonde nós precisamos nos ajustar percebe que o texto fala das duas coisas e ele termina dizendo nada há escondido diante do senhor nós podemos fazer tudo o que queremos o que o nosso coração desejar mas não esqueça como diz o o salomão de tudo Deus nos pedirá conta quando fomos chamados o senhor nos incumbiu de uma responsabilidade semear esta palavra semear como semente semear como cura semear como prosperidade semear como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê semear como a palavra que gera vida semear como a palavra que guia por um caminho claro um caminho seguro e aí eu te convido agora para nós voltarmos um pouquinho lá no evangelho de Mateus capítulo 8 evangelho de Mateus capítulo 8 e versículo 8 também ali está uma das declarações maravilhosas da palavra do senhor Jesus está indo e se aproxima dele um homem um centurião um homem que tinha autoridade sobre alguns homens naquela região esse homem é romano e ele diz assim versículo 8 capítulo 8 versículo 8 de Mateus ele diz assim mas o centurião respondeu senhor não sou digno de que de recebê-lo em minha casa mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque também sou autoridade sujeito a autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro venha e ele vem e ao meu servo faça isto e ele faz o que é esta palavra aqui saindo da boca de Jesus Cristo que é a palavra que é o verbo cura aonde em que lugar a distância meu amigo a distância eu não sei qual era a distância que o servo do centurião estava eu só sei que o centurião teve uma nova consciência ele disse o senhor não precisa ir na minha casa aí mesmo de onde o senhor está Jesus o senhor diga apenas uma palavra e o meu servo sarará basta que o senhor diga uma palavra e o meu servo vai sarar esse é esse ou é esta a fé que Jesus espera do seu povo porque a palavra de Deus não respeita a distância não respeita a altura nem profundidade a bíblia diz lá em Felipenses que nos céus na terra e debaixo da terra todos os joelhos se dobrarão essa palavra é essa palavra que tem que ser declarada na nossa casa é essa palavra que tem que ser declarada nos nossos filhos sobre a vida deles senhor o senhor não precisa ir na minha casa hoje hoje nós não precisamos fazer essa mesma declaração que o centurião fez para Jesus porque hoje Jesus mora em nós pelo seu espírito quando você sair daqui do templo hoje Jesus vai com você para casa não te deixará pelo caminho irá comigo com você irá para casa nós teremos uma maravilhosa companhia o nosso senhor mora em nós mas a palavra de Deus até hoje cura a distância se você quiser saber conhecer um fato desse conversa com o irmão Edelso e ele vai te dizer que ele orou aqui em São Paulo e uma pessoa foi curada de câncer em Pernambuco ou Alagoas não lembro agora a palavra de Deus ainda cura a distância quantas vezes nós não oramos aqui por pessoas que nem conhecemos e depois vem os agradecimentos dizendo olha Deus sarou curou libertou restaurou por quê porque esta palavra é viva viva e eficaz para fazer milagres como diz o pastor Nilo se é cortante é cirúrgica vai no ponto certo vamos voltar um pouquinho lá em Atos capítulo 9 por favor Atos capítulo 9 versículo 40 Atos dos apóstolos capítulo 9 e versículo 40 olha o que diz mas Pedro fazendo sair a todo todas pôs-se de joelhos e orou e voltando-se para o corpo podemos dizer assim e voltando-se para o cadáver é isso mesmo? voltando-se para o cadáver para o corpo sem vida não havia mais vida naquele corpo não havia mais calor naquele corpo tudo dentro daquele corpo já começava a se dissolver aquela mente irmãos você já imaginou isso? um corpo sem vida mandaram chamar você e você está diante de um corpo de um cadáver e a palavra que está dentro de ti na tua boca no teu coração essa palavra viva palavra de vida e com convicção no nome de Jesus você chamar pelo nome como Pedro chamou e dizer levanta 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 a palavra que gera vida entrar outra vez entrar naquele corpo e fazer reviver é por isso que a Bíblia diz a palavra de Deus é viva e em tudo aonde ela estiver tem vida levanta a mulher levanta levanta e ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se aquilo que estava deitado sem vida um corpo um cadáver agora está viva sentada e conversando a palavra de Deus não se assombra com a morte meu irmão ela não se assombra com a morte porque quem se assombrava com a morte enquanto ela tinha um império eram os homens mas a Bíblia diz que um certo galileu jovem de 30 anos de idade Jesus Cristo foi até a cruz e não retrocedeu e lá naquela cruz ele deu a maior declaração da história que nos deu a vitória ele disse está consumado está consumado a morte foi vencida o inimigo foi vencido o mundo foi vencido e hoje eu e você meu irmão fomos alcançados fomos alcançados por esse poder maravilhoso o Evangelho de Cristo essa palavra viva viva e eficaz capaz de dizer para um corpo levanta levanta a mulher essa palavra eu não sei o que eu e você faria diante de um quadro como esse mas uma coisa eu sei meu irmão minha irmã a mesma palavra que saiu da boca do apóstolo Pedro e levantou aquela mulher é a mesma palavra que continua ressuscitando mortos até hoje até os dias de hoje a morte foi vencida completamente completamente foi uma vitória cabal foi uma vitória perfeita foi uma vitória completa não existe mais lugar para a morte na nossa vida porque o autor da vida mora em nós porque o autor da vida venceu a morte porque o autor da vida matou a morte o que resta para nós agora a vida eterna a alegria da vida eterna a alegria do céu a alegria do reino é o que nós temos hoje pela cruz pela cruz evangelho de João capítulo 1 e versículo 29 olha o que diz a palavra olha o que é a palavra de Deus na boca de João Batista João 1 29 no dia seguinte viu a Jesus quem viu a Jesus? João viu a Jesus que vinha para ele e disse eis aí eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo disse João quando Jesus Cristo perguntou a Pedro e aos apóstolos quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo é Pedro essa revelação não veio de ti mas essa revelação veio do meu Pai para ti vamos mais pra frente um pouquinho lá em Hebreus capítulo 11 essa palavra viva viva Hebreus capítulo 11 versículo 3 ele diz assim pela fé pela fé em quem? pela fé nessa palavra nessa palavra que é viva ele diz assim pela fé entendemos que os mundos amados eu não sei quantos mundos existem o pastor Nilo já ministrou aqui alguma coisa sobre os planetas os mundos as galáxias alguma coisa assim eu sei que são muitos visíveis invisíveis mas o escritor diz assim pela fé nós entendemos que esses mundos pela palavra de Deus foram criados e é maravilhoso porque está de pleno acordo com Gênesis capítulo 1 porque lá diz no princípio criou Deus os céus e a terra está de pleno acordo com João capítulo 1 que lemos agora pouco no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez em plena harmonia pela teologia se eu tiver três textos eu já posso formar uma doutrina que doutrina aqui? da criação simples assim Deus criou os mundos? criou aonde está escrito? Gênesis capítulo 1 me mostra um outro texto João capítulo 1 me mostra outro Hebreus capítulo 11 versículo 3 todos estão dizendo a mesma coisa de maneira diferente pronto está resolvido? não restam mais dúvidas pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados olha só de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente desvenda esse mistério existe uma palavra chamada de ex nihilo a ideia dessa palavra do ex nihilo é você criar algo do nada experimenta criar algo do nada experimenta experimenta aqui tem nada tem nada experimenta criar alguma coisa aqui experimenta criar essa tampinha dessa garrafa aqui do nada do nada esse atributo não é nosso esse atributo não é nosso mas a palavra de Deus ela é capaz de criar do nada o que ele quiser só ele tem esse atributo da criação do nada ele cria o que quiser o escritor diz assim nós entendemos que os mundos foram todos criados pela palavra de Deus e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente ou seja sabe o que ele está dizendo ele está dizendo assim ó a terra não foi feita da terra o sol não foi feito do sol a lua não foi feita da lua o homem não foi feito do homem não o que ele está dizendo é assim ó o homem o homem foi feito por Deus o sol foi feito pela palavra criado pela palavra a lua as estrelas os mundos Deus foi falando e eles foram sendo criados não foi feito do que é aparente sabe essa palavra essa palavra que é viva meu irmão essa palavra que está dentro de nós essa palavra que nós confessamos essa palavra que é a nossa salvação essa palavra que é viva essa palavra que é viva ah se nós continuarmos atentando para esta palavra nós então vamos entender nós vamos ter revelações de Deus grandiosas revelações que podem nos assombrar e aí eu volto outra vez lá para Hebreus capítulo 4 para dizer para você meu irmão que esta palavra ela é viva ela continua viva que esta palavra é eficaz que essa palavra é semente sim ela é semente mas ela não é só semente ela é semente ela é cura ela é libertação ela é restauração ela é a luz para o que está nas trevas ela é a cura para o enfermo meu irmão ela é a alegria para o nosso coração ela é a nossa salvação essa palavra que é viva e eficaz vamos para casa hoje com esse com essa palavra no nosso coração vamos para casa hoje com o nosso coração cheio transbordante dessa vitória que vitória a palavra de Deus é viva e eficaz portanto não há nada na minha vida e na sua vida que a palavra de Deus não possa mudar não possa transformar meu ministério está morto pois a palavra de Deus é viva e pode vivificar o seu ministério o meu casamento está morto pois a palavra de Deus é poderosa para vivificar o seu casamento os meus sonhos não os sonhos de Deus que Deus não sonha os meus sonhos morreram pois a palavra de Deus é viva e eficaz capaz de ressuscitar os seus sonhos os projetos que Deus colocou na sua vida precisam ser vivificados ele é poderoso para fazer a tua esperança pode ter morrido pois esta palavra é viva poderosa para te dar esperança expectativa essa palavra de Deus é viva e eficaz para fazer amém amados essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite após Obrigado.